eles muito animado e muito engraçado olha só gente ele tem milhões de visualizações e é lá do boqueirão aqui em curitiba e é conhecido pela sua risadinha vai ter que fazer essa risadinha hoje aqui em também pelos seus vídeos pra lá de engraçados daniel maria e aí daniel aqui tô muito feliz eu tava mais feliz porque já estava aqui né daí o boqueirão o boqueirão tava em peso a substituição do boqueirão e para quem não sabe o jadson anda de sunga ali no boqueirão a verdade essa história dia a dia a gente acaba vendo tal né então é uma coisa que a gente ele é o dono do boqueirão dizem que o quartel ali é dele dele é a próxima vez então que você vê o jason lá andando pelo boqueirão de sunga você tira uma foto manda para gente vou tirar ele corre mais um vídeo do quartel ali só de sunga quem é o oi 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 perto de já sangular é praticamente oi 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 e oi 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 já chegou fazendo fofoca ou seja você gostei já gostei basta eu faço a minha parte assim ó eu chego pra tentar agregar só só o necessário e como é que essa história de risadinha a galera gosta a minha risada, né? Daí sempre que eu posso eu rio pra galera, hein? Você pode agora, inclusive, vai. Ele é debochado. A gente ri bastante aí. A galera gosta. Esse menino, eu tava vendo os vídeos dele hoje de manhã. Ele é debochado. Ele é dos nossos. Vamos ver então um pouco do trabalho aí do Daniel na internet, vai. Meu Deus do céu, só pegaram um vídeo ruim. O extremo sul do país com grande frente e fim, enquanto o sudeste e centro-oeste sofrerá com as altas temperaturas. Norte, nordeste, temperaturas amenas. É como você, Lacombe. Olha, muito bom! Muito bom! Você tem um tipo de humor escrachado, debochado, que eu sou fã, eu adoro. É, muita gente chama de ruim, né? É, né? Ruim. Eu acho que, então, é um gosto peculiar. É, exatamente. Eu gosto. É o deep talk, né? É a deep web do TikTok. Você é muito conselheiro também, né? Vive dando conselhos nos Instagram, as pessoas mandam perguntas. Você abre caixinha de perguntas, você solta o verbo, né? Eu, honestamente, eu só vou no embalo, assim. Às vezes, nem eu mesmo acredito, depois eu vejo que eu falei que tá bom. Espero que a pessoa não siga esse conselho, né? Pelo menos, nem que agregue negativamente, a pessoa fala, não vou fazer isso aqui. A gente faz o que pode. Você fez sua parte, né? Fiz a minha parte. Pelo menos atrapalhando. Daniel, e desde quando você começou a produzir conteúdo para a internet, gravar os seus vídeos, postar? Eu comecei na internet de um jeito mais sério, né? Eu tava fazendo educação física, eu ia entrar no meu mestrado e eu comecei com um canal apresentando artigo científico. Você tá brincando. Daí veio a pandemia, né? Aquele desgosto pela... Aí, ó, veio a pandemia durante a pandemia. Aquele grande desgosto pela vida, muita, muita coisa, nossa cabeça ali, não sabia pra onde correr. Comecei a fazer graça, né? Comecei a fazer graça e a coisa foi fluindo, foi fluindo, foi crescendo. E hoje você tem quantos seguidores? Na minha conta principal, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de pessoas te seguindo no TikTok. E no Instagram, mais de 100 mil já também. É, eu fiquei preocupado aqui, porque eu fiquei pensando, são 2 milhões e meio de pessoas seguindo os conselhos do Daniel, que ele mesmo, gente, não sabe o que ele tá fazendo da própria vida. Não sei. Tá dando conselho da vida pros outros. Cuidado, hein? Mas uma coisa eu falo, tá levando alegria pro povo que tá te assistindo, né? Porque a gente precisa de bom humor, a gente precisa dar risada, a gente precisa brincar um pouquinho, né? Porque a vida já é tão séria, tem tanta... Ah, com certeza. É claro. Isso, com certeza. E é o que a gente vai fazer aqui na próxima hora, tá? Brincar, ser divertido, a gente vai fazer risada. Com certeza, é que eu sempre digo, a resenha não pode parar. É isso, é isso, Dani, você é dos nossos. Vamos fofocar, então, hein? Bora! Vamos ver se ele é fofoqueira, porque ele é engraçado, a gente já sabe. Eu quero saber se ele é fofoqueira. Não, o cara que chega aqui com tranquilo, já somando de sunga pelo boquerão, ele é fofoqueira. Vamos esperar, né? Não, eu só lancei, daí vocês descorreram o sobro. Ah, daí você vai ter que investigar. Você fofoqueira de carteirinha, quero ver você passando agora pelo boquerão, assim, ó, de carro, assim, escondida, sabe? Pra ele não te ver. É, atrás de uma árvore pra flagrar o jaço de sunga. Tentando flagrar o jaço de sunga. Vamos de fofoque.